A CIDADE NO BRASIL Porém, eles se veem presos numa ilusão. Procuraram exaustivamente pela saída. Não importa o que façam, sempre acabam voltando para a entrada. Se separam em dois grupos, Shun e Oga seguem juntos. De repente, o caminho deles é bloqueado pelo Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Ele deve ser o Cavaleiro de Gêmeos. Mal posso sentir a presença dele. É como se fosse um fantasma. Tenho um pressentimento sobre esse labirinto. Essa deve ser uma de suas ilusões. Se o derrotarmos, a ilusão deve desaparecer. Espera um pouco, Yoga. Ande, Shun. Não temos tempo. Seiya nos salvou na Casa de Touro. Mas agora é a minha vez. Venha, Gêmeos. Vamos ver se resiste ao poder do Cisne. Pelo punho congelante de Cisne, Gaia. A Casa de Gêmeos vai ser o seu túmulo. Lutem. Opa! Acalme-se! Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Não se preocupe, Shun. Ele pode tentar o truque que quiser. Mas meu cosmo vai congelar tudo. Meus ataques atravessam seu corpo como se não houvesse nada lá. Isso não deveria ser possível. Isso não deveria ser possível. Viu? E o Diabante? Ou Transpensão? Ou Transpensão? O que é isso? Algum tipo de ilusão também? Os ataques dele são bem reais. Ou matamos, ou ele nos mata. E o Diabante? Ou Transpensão? Isso é tudo que você sabe? Ou Transpensão? Ou Transpensão? Ou Transpensão? Voar! Ou Transpensão? Não importa o ponto do Cisne. Você não resistirá a esse vento gelado. Então prepare-se. Brose o poder definitivo do Cisne. Por isso não vai ser o poder definitivo do Cisne. Cisne! 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 E é aí que você cai! Cisne! E o Diabante! Contra o Pai Cisne! Vamos lá! A porta para outros pensamentos que abriram! Cisne! 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 E o Diabante! Cisne! O Diabante! O Diabante! O Diabante! Vencedor! E então? O que acha da força congelante do Cisne? Enquanto o Cisne tiver suas asas! Não acredito. Tem algo errado. Minha corrente não está se mexendo. O quê? O que você quer dizer? Realmente, a minha corrente não se mexe. Ela não está reagindo de forma alguma ao Cavaleiro de Gêmeos. Ela não faz ideia de onde ele está. Ah, mas é impossível. Está acapado. Outra dimensão! Yoga! Yoga! O cisne não está mais nesta dimensão. Agora é a sua vez, Andrômeda. Os dois conseguiram sair. Parece-me que subestimei erroneamente a cegueira do dragão. Você nunca conseguirá sair daqui vivo. E se minhas correntes não se mexem, isso quer dizer que não há inimigos próximos. Deve haver alguma forma de derrotar o Cavaleiro de Gêmeos. Estranho. Minha corrente está confusa. Bate eternamente no labirinto de gêmeos. Lutem. O que é de errado com a minha corrente? Ela não se mexe. Ela não responde de forma alguma ao Cavaleiro de Gêmeos. Também não sei por que o golpe de Yoga não deu certo. Não sei por que o golpe de Yoga não deu certo. Eu não quero ferir e nem machucar ninguém. Mas eu tenho que derrotar você. Pelos meus amigos e por Atena. Saints! Bora. Outra quoi sem你想idade! Nej donci! Boas. Não é espumaствora ainda! Outra quoi sem Nickelodeon! Porque descreveram os espê-me de G page desraetarку. Debrando a minha corrente? Tome daqui. Fique! Esse é o cósmo do Wii! Ele deve estar me protegendo de longe! Não é bem suficiente! Um cavaleiro de ouro diante de nós é apenas uma ilusão? Nesse caso, o labirinto da casa de gênios não existe! Foi tudo uma ilusão? Vamos, Andrômeda! Você terá o mesmo destino que o cavaleiro desistir! Corrente de Andrômeda! Onda! Relâmpago! Onda comentada! Corrente de Andrômeda! Moncalde! Vencedor! Gêmeo! A dor de Yin e Yang! Pelo menos não feri muito! Você pode se esconder onde quiser, mas minha corrente vai encontrar a fonte desta ilusão! Por ali! Vai! Corrente! É inútil lutar contra isto! Tenho que derrotar! Quem controla esta ilusão? Bel! Você me atacou diretamente? De uma dimensão totalmente diferente? As ilusões se foram! Entendi! O cavaleiro de gêmeos nunca esteve realmente aqui! Eu só espero que Yogi esteja bem! Foi na batalha! Ele foi lançado pra outra dimensão! Agora que o Cosmo de Gêmeos se foi, deve ter voltado para sua dimensão! O misterioso cavaleiro de gêmeos foi derrotado por Shun! E Ioga libertou-se do domínio que o aprisionava, do golpe outra dimensão! Ioga foi parar na sétima casa! A do cavaleiro de ouro de Libra, conhecido por todos como mestre ancião! Lá Ioga reencontrou uma figura do passado! Camos de Aquário? O que faz na casa de Libra? Não deveria estar protegendo a casa de Aquário? Estou aqui para impedir você! Ioga! Você tem que parar com isso! É uma ordem minha! Eu... Eu temo que não possa fazer isso! Neste caso, não tenho escolha a não ser deter você à força! Não posso! Você me ensinou tudo o que eu sei! Nunca poderia enfrentá-lo! Você ainda está agindo como uma criança! Mas agora vai ter que me enfrentar como um homem! O... o quê? Não... Ma... mamãe... O navio da mamãe está afundando! Vejo minha mãe se afastando de mim... Até o fundo do mar... Mamãe... Mamãe! Silêncio! Eu apenas livrei você... De sua maior fraqueza... Desse seu incessante lamento... Pelos que já morreram... Apesar... De você ser o meu mestre... Pagará por isso! Minha única resposta... É simplesmente lutar! Esse pequeno cosmo... Não vai conseguir me derrotar! Lutem! Ninguém tem o direito... De tirar minha mãe de mim! Então... você está pronto? Droga! Lutem! Ah! 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 Isso é tudo que você sabe! Ah! 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 Vamos! Prepare-se para enfrentar a fúria de um homem que perdeu a mãe! Iogra, livre-se dos jogos em suas histórias. Você quer que eu me esqueça da minha mãe? Não, não posso. Eu nunca vou ter me esquecido. A vantagem de você simplesmente não era capaz. É essa a verdadeira extensão do seu negócio. Eu sinto em seu coração. Nunca mora por sua mãe. Provou Aurora! Ataque! Essas emoções mantêm você afastado demais do Cosmo Massa. De todo o cavaleiro possível. Não dá, Aurora! Por favor, deixe-me passar. Camus, não quero mais lutar contra você. Não luta! Isso é tudo? Execução, Aurora! No nível que você está agora, só pode gerar esse Cosmo. É só com isso que quer desafiar um cavaleiro de ouro? Cale-se! Esta batalha ainda não está decidida! Esta batalha ainda não está decidida! Isso é tudo? Isso é tudo que você sabe! Não! Não! Nukate! Vencedor! Mamãe! 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 É só o que tem? Se lutar contra um cavaleiro de ouro, será derrotado. O resultado é óbvio. Não vou mais perder tempo. Vou acabar logo com isso. Ame isto! O golpe mais poderoso de Aquário! Execução, Aurora! Aaaaaaah! Esse... Cosmo... Não... não pode ser! Seia! Sentiu também? É... O Cosmo de Yoga... Explodiu de repente! Então... Sumiu completamente! Oh... Oh, não! Não pode ser! O Yoga está morto! Me perdoe, Yoga. Sabe... Em vez de deixar que matem você... Quis cuidar disso pessoalmente. Afinal de contas, eu sou seu mestre. E este esquife de gelo... Nunca vai derreter, Yoga. E por toda a eternidade... Seu corpo ficará dentro dele. Nunca vai perecer. Mesmo que sua alma suba aos céus... Seu corpo ficará nesta casa vazia... Para sempre. Adeus. Yoga. Seia e Shiryu chegaram à quarta casa... A casa de câncer. Chegando lá... Os dois cavaleiros encontraram uma luz misteriosa... Sobre inúmeras máscaras. As máscaras... Eram os rostos dos mortos... Nos massacres... Do cavaleiro de ouro Máscara da Morte de Câncer. Shiryu viu rostos... De mulheres e crianças naquelas máscaras. Shiryu tomado por raiva... Manda Seia seguir em frente. Ele queria... Confrontar Máscara da Morte sozinho. Está vendo todos os rostos que preenchem a casa de câncer? Matei cada um deles pessoalmente. Seus espíritos estão condenados a vagar na casa de câncer para sempre. São símbolos da minha vitória... E troféus do meu grande poder. Você entendeu, moleque? É por isso que me chamam de Máscara da Morte. Você chama isso de símbolos de poder? Em nome dos cavaleiros... Eu, Shiryu... Vou derrotar você agora. Está certo, Shiryu. Me lembro do nosso confronto nos Cinco Picos. Hoje você vai se aventurar pelo Praezep, o túnel para a eternidade. E descer até o próprio inferno. Tome isto! Ondas do inferno! O que é isso? Meu sangue de dragão ferve... ...pra derrotar você! Vamos terminar. O que começamos nos Cinco Picos Antigos de Rosan. Lutem! Enxerguei? Então, aqui é o Praezep? Shiryu. Prepare-se. Ajaxe! Vou mandar você pro Mundo dos Mortos. Vá-lovar! No! Vá! Certo! No! 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 Será que ele será mesmo o Yoga? Não pode ultramar. Esse grupo está indo para o mundo dos mortos. Essa voz é essa outra. Mas como eu vou conseguir fugir desse lugar? Você deve ouvir, Shiryu. Ouça a voz tentando salvá-lo. Shiryu. Shiryu. Por favor, Deus, proteja Shiryu por mim. Salve o Shiryu. Shiryu? Não posso morrer. Não, até salvar... Saori e Yoga. Você teria morrido por cinco picos antigos sem a proteção do mundo. Não pode salvar ninguém. Porque você vai morrer aqui. Polerado Dragão! Voador! Morrer. Dragão! Voador! Eu peguei você. Nunca! Isso não é nada. Shiryu! O que você acha do meu ataque? Você aprovou toda a minha força no seu próprio corpo. Eu peguei você. Nunca! Isso não é nada. Vencedor! Ha ha ha! He 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 he... He ha 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 ha! Shiryu... 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 Resista agora. Não é do seu feitio desistir. Levante-se. Não pode desistir agora. Vamos, continue. Como cavaleiro, vou cumprir meu dever. Lutem! Como eu disse, vou derrotá-lo, custe o que custar. Vejo que continua sendo torcendo. Você deveria morrer com dignidade. Eu vou jogá-lo para o inferno para sempre. Isso não é nada. Não posso morrer. Não, até salvar. Isso não é nada. Você teria morrido nos cinco picos antigos. Bólera do Dragão! Não pode salvar ninguém. Porque você vai morrer aqui. Bólera do Dragão! Está além da solução. Vou derrotá-lo, custe o que custar. Mas como... Dragão! Eu não consigo fugir desse lugar. Você deve ouvir. Dragão! Shiryu, ouça a voz tentando salvá-lo. Dragão! Shiryu! 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 Por favor, Deus. Proteja o Shiryu por mim. Sabe o Shiryu? 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 Certo! Bólera do Dragão! Nocaute! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos. Uma mancha no nome dos dragões. Por favor, Deus. Proteja o Shiryu por mim. Não machuque o Shiryu. Estão chamando a alma do Shiryu de volta do Praezep. É a garota dos Cinco Picos. Ah! Aí está você. Sou uma garota! Ah! Pare! Pare! Aaaaaaah! Aquela garota... Ela se importava muito com você. Quer saber, Shiryu? Devia me agradecer. Agora você e ela podem ficar juntos na morte. Máscara da morte. Eu nunca senti tanto ódio de alguém em toda a minha vida. Eu não terei por você nem um pingo de misericórdia. O quê? Não pode ser. Esse cosmo de Shiryu está mais poderoso do que o de um cavaleiro de ouro. Cada gota do meu sangue está fervendo agora. Você já enfureceu demais o dragão. Vá em frente. Ataque-me com todo o cosmo que tiver. Nunca vai causar um golpe letal em mim. Pois uso a armadura de ouro. A mais poderosa do mundo. Não. A minha armadura de câncer. Ela se removeu totalmente. É o poder dos cavaleiros de ouro. Foi corrompido pelo mal. Agora sua armadura. Rejeita você como cavaleiro de ouro. Mas, por mais desprezível que você seja, meu orgulho de guerreiro não me permite. Não vou ferir um inimigo indefeso. Agora nós estamos iguais. Vamos resolver isso apenas com o poder do cosmo. Máscara da morte. Você me irritou pela última vez. Não ouso brincar comigo. Lutei. Tolinho. Acaba de perder a única chance que tinha de me derrotar. Em um confronto de cosmos, meu poder de cavaleiro de ouro sempre vai triunfar. Eu peguei você. Lula. Tolinho. Certo. Lula. 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 Isso não é nada. Isso não é nada. Certo. Dragão! Voador! Dragão! Voador! Talvez o meu cosmo ainda não supere o nível de um cavaleiro de bronze. Quem combate o mal, eleva seu cosmo. Além do de um cavaleiro de uva. Mesmo por um só instante, pode acontecer. Quanto mais as ondas do inferno atingirem você, mais sua alma vai ser dilacerada e mandada para outro mundo. Ela será condenada a nunca mais verificar. Venha, Shiryu. Polera do Dragão! Máscara da morte, não terei piedade. Você vai implorar o perdão àqueles que mandou para o túmulo. Dragão! Nocaute! Vencedor! Você não é digno de usar a armadura de ouro. Mestre, por favor, me perdoe. Shiryu! Shiryu! Shum! Espere! Alguém está... Falando diretamente com o meu cosmo. Essa voz... Mestre! Mestre ancião! E a Shumrei? Ela está bem? Que bom. Obrigado. Mestre ancião. Shiryu! Você não... Consegue me ver agora? Consigo. Recuperei a visão. Eu me lembro... Do Mestre ancião dizendo... Sua fonte de vida é... Seu cosmo. Se o elevar ao limite, ele pode curá-lo... De qualquer ferimento... Ou doença, milagrosamente. Que ótimo, Shiryu! A batalha contra a Máscara da Morte... Deve ter levado seu cosmo ao potencial máximo! Obrigado, Shum. Agora, vamos. Seiya, com certeza. Já está lutando na Casa de Leão. Tá! Seiya deixou a Casa de Câncer... Dirigindo-se sozinho à Casa de Leão. A Casa é protegida por... Aioria, o Cavaleiro de Ouro de Leão... Cujo irmão é Aioros... O homem que salvou Atena. E que foi considerado... Um traidor. Aioria aceitou Saori... Reconhecendo-a como reencarnação de Atena. A expressão no rosto de Aioria... Mostrava uma fúria assassina... Jamais vista por senha. Eu, Aioria de Leão, vou matar... Qualquer um... Que queira passar pela Casa de Leão. Aioria, me escute. Uma flecha de ouro... Atingiu a Saori. Precisamos do Grande Mestre. Se eu... Não chegar até ele em oito horas... Vai ser tarde demais. Senhorita Saori... A Atena vai morrer. O quê? Atena morta? Pare com essa luta inútil... E me deixe passar... Aioria! Você não vai conseguir passar. Eu já disse. Vou matar quem tentar passar... Pela Casa de Leão. Droga! A Saori não está bem. Está cada vez mais perto da morte. Eu acho que discutir com Aioria é inútil agora. Nesse caso, não vou recuar. Você é um inimigo pra mim. Vou lutar com toda a minha força. Eu não vou me conter. Aioria! Um Cavaleiro de Bronze não pode derrotar um Cavaleiro de Ouro. Lutem! Em frente! As presas do Leão! Por que? Por que esse lugar frio? Por que a alma do Aioria desapareceu dos seus olhos? Ora, seu! Estou vendo! Meteoro! Meteoro! Olha seu! Meteoro! Viva na matura! Você era um Cavaleiro Zerba. Você era tão sábio e tão bravo, Iona. Mas agora você... Você é como um demônio. Meteor, vamos por nós! Ora seu! Pistol Ventum! Cometa! Zéia, está pronto para morrer? É! Já estava na hora de cavaleir você! Morra, Zéia! É Lâmpago de Plasma! Cápsula do Poder! Meteor, meteora! Toma isso! Toma isso, meteora! Eu vou mostrar o quanto você foi bom ao desafiar um cavaleiro de ouro, sem que tivesse a força adequada para isso. Droga! Mesmo que eu não tenha chance, preciso enfraquecê-lo para os cinturinhos que eu sou! E eu vou fazer isso! Meteor, invadir a força! Não funciona contra mim! Ora seu! Cápsula do Poder! Meteor, invadir a força! Um cavaleiro não tem a ver com a força ou criação! E foi você quem me ensinou! Aiória! Não fossem em suas palavras, eu não teria me tornado um cavaleiro! Enquanto eu tiver esperança, milagres vão acontecer! Foi você que me ensinou isso! Você não pode escapar da casa! Isso dói, Senha! Você quer que eu faça parar? Ele quer me matar! Se eu não fizer alguma coisa... Ora seu! Meteor, invadir a força! Ora seu! Queime! Queime cosmo! Relâmpago de placa! Droga! Meteor, invadir a força! Não funciona contra mim! Vencedor, vencedor! Sou o guardião da Casa de Leão, eu sou... A Iòia! Seiya... Seiya, resista agora! Levante-se! Acredite sempre! Eu sou sempre pelas pessoas da... É hora de levar ao máximo! Esse é meu cosmo! Lutem! Você não sabe quando desistir, jovem cavaleiro! Vou destroçar sua alma apenas com um vencimento! Ora seu! Meteor! Relâmpago de placa! Você era um cavaleiro exemplar! Você era tão sábio e tão bravo! Mas agora você... Você é como um demônio! E aí? 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 Eu vou mostrar o quanto você foi tolo ao desafiar um cavaleiro de novo! Contra mim! Sei que tivesse a força adequada para isso! Ai, deu! Droga! Relâmpago de placa! Eu não tenho a chance! Preciso enfraquecê-lo pro Shiryu e pros outros! E eu vou fazer isso! Meteor! E aí? 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 Vencedor Não posso perder Vou lutar por Atena Esse é meu verdadeiro poder Espere Não podem tirar a vida de senha Eu, Cassius, farei isso Cassius Mas agora Não é hora disso Seia Seia, eu me carrego dele Você precisa continuar A Ioria Foi atingido pelo Satã Imperial Ele sofreu uma lavagem cerebral O Satã Imperial É um golpe lendário Só será desfeito quando alguém For morto por ele O quê? Sai, Cassius Eu não tenho tempo para insetos como você Não, eu não vou Me meter Não, até que abram os olhos Que loucura Cassius, você Por que foi que você jogou a sua vida fora, Cassius? Foi o que eu lhe disse A menos que Alguém Morresse diante de Ioria Ele nunca iria acordar Além do mais Se você morresse Alguém ficaria triste O quê? Não quero ver essa Pessoa chorar Pelo que sei Ela é Realmente uma deusa A Ioria O Cassius Sacrificou a própria vida Para abrir seus olhos de novo E mesmo assim Ainda não acordou Chega de conversa A Ioria está lutando Contra o Grande Mestre Eu preciso De um ataque Que ajude a abrir os olhos Do A Ioria Permita que eu veja O punho veloz de Ioria Zeia Eu não vou me segurar Múten Athena Meu Cosmo Eu preciso de um milagre Solve-me Por favor, Cosmo Apenas para um ataque Eleve-se ao mesmo nível de Ioria Não funciona contra mim Meteor Meteor Não funciona contra mim Meteor Não importa o quanto Você leve seu Cosmo Nunca vai conseguir Me derrotar Você morrerá Junto com o Cassius Estou velho Enquanto viver Nunca vou desistir E não é só porque Eu sou um cavaleiro Corazoso Mas porque tenho Que trazer de volta O Ioria O Ioria é bom Como libertar O Ioria Desse controle mental Não funciona contra mim Sinta as presas do leão Meteor 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 Queime Queime Corvo Meteor E Pegasus Certo Maldito Você vai pagar por isso Destaking Nem aquilo foi suficiente pra cobrar, Ayoria! Vencedor! Você acordou, Ayoria? Talvez eu tenha me segurado demais. O que eu fiz? Finalmente. Você recobrou a consciência, Ayoria! Cassius! Cassius! Agora você é uma estrela. Você vai proteger a China pra sempre! Ceia! Ayoria, dê um enterro decente ao Cassius. Temos pouco tempo. Vamos! Vamos para a casa de virgem! Espere, Ceia! Deixe dizer uma coisa. Não deixe que Chaka abra os olhos. Quando ele abrir os olhos. Todos ao redor... Irão morrer. Senhoras e senhora. E aí? Minha! Nossa! Minha! 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 Legenda por Sônia Ruberti